A CIDADE NO BRASIL 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 O que vocês querem falar é o seguinte, eu vou pedir para vocês falarem é o seguinte, qual o que vocês estão pensando? O que vocês estão pensando é o seguinte, eu vou falar para vocês. Pedir para o cara falar a verdade, eu não falo, eu não quis falar. E vocês continuarem aqui, o cara está na parada? Eu estou aqui na parada, o cara vai andar no palco, o problema, tá ligado? Para mim, ela vai continuar, está tranquilo, está tudo bem, mas é isso. Quem foi com a banda do tempo? Foi o Lama de vocês, ou o cara que a banda do Palco? Tenho a palavra de ver agora, esses acordos do que vocês quiserem, vai ver o quê. Aquele dia está em torno de baixo ainda. Tchau, tchau, tchau. Boa! 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 Sejam gostos. Sejam gostos de hoje. Aquele melhor comentamento dele, vocês gostam dele pra mim? Vocês não falam, né? Não dá pra dentro de estúdio, não vai embora. Tá tranquilo, não é? Deixa eu acolhar aqui. Olha, vou acolhar na minha cabeça. Deixa. Só pra tirar uma foto, vai. Não, não tinha ligado. Só pra tirar uma foto. O que é isso? 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 O que é isso?